Fala pessoal, tudo bem? Está encontrando dificuldades com raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui. Vamos à correção do KISS. É isso aí pessoal, para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa correção, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo aqui no canal, vai chegar aí para você. Legal? Agora é de verdade, caneta e papel na mão e simbora para a nossa correção do KISS. Deixa eu fazer aqui a transição. Agora é de verdade, simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Está aqui, ó. Arroba Marcão MPP. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora é de verdade, pessoal. Vamos lá. Considere as afirmações sobre lógica propositiva e sua análise por meio da tabela verdade. Analise as afirmativas abaixo. Dê valores lógicos verdadeiros. V é verdadeiro. Ou F, que significa o quê? Falso. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Tem que estar em dia com a tabela verdade. Olha aqui, ó. A conjunção entre duas proposições P e Q só é verdadeira se ambas forem verdadeiras? Verdadeiro. Com certeza. O que diz a tabuada da conjunção? Tudo V dá V. Então, só é verdadeiro, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Legal? Agora vamos lá. Disjunção. Agora é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos uma verdadeira. Então, olha o que ele está falando. A disjunção entre duas proposições P e Q só é verdadeira se ambas forem verdadeiras? Falso. Eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Por exemplo, V ou F dá V. Legal? Então, no O, eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Só que ele está falando aqui em ambas. Legal? Então, a segunda é falsa. E a terceira, ele fala ainda da disjunção. A disjunção... Deixa eu apagar aqui. A disjunção... Vamos lá. A disjunção entre a negação de duas proposições falsas é verdadeira? Sim. Eu vou te provar que isso está certo. A negação... A disjunção entre a negação de duas proposições falsas. É isso aqui que ele está falando para a gente. Negar é inverter. Então, negação do falso é o verdadeiro. Negação do falso é verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro, no O dá o quê? Verdadeiro. Então, a negação de duas proposições falsas, com certeza, está verdadeiro. Então, a terceira, ela está certa. Então, colocando aqui a sequência, a primeira verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira. Gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. Legal? Bom, você que está se preparando para esse concurso, reta final, a provinha já está aí, concentração. Disponibilizamos aqui para vocês vários aulões gratuitos, vários diversos. E, muito em breve, já está aqui na nossa rota aqui, já estamos estudando aqui o lançamento do aulão da premonição para a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. O que vocês acham? Coloca aí a sua sugestão. O que você acha desse curso? De lançarmos aí um aulão da premonição. O que seria um aulão da premonição? Seria um curso com 40 dicas matadoras. 40 dicas matadoras, com foco na banca e a BFC, pegando nessas 40 questões, pegaríamos o que? Um pouquinho de cada assunto do edital. É um curso de revisão, vamos dizer assim. Só que a revisão em cima ali das questões, não é um curso de teoria. É um curso de exercício e, dentro do próprio exercício, a gente vai revisando um pouquinho da matéria. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários desse vídeo. Aulão da premonição Cabo de Santo Agostinho. Compraram a ideia? Coloca aí. Por quê? Você pediu, nós atendemos. Aqui é assim, eu preciso desse feedback. Então, é uma pesquisa que nós estamos fazendo. Você quer esse aulão? Está aqui, né? Estamos aqui trocando uma ideia, eu e o tio Renato. E estamos afim de lançar aí esse curso que a gente sempre faz aí no Matemática para Passar. Então, está na nossa rota, mas eu preciso aí da sua opinião. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e Matemática é o quê? Para Passar. Valeu.